salve rapaziada chegamos em setembro setembro traz muitas coisas boas ontem por exemplo iniciou a temporada de rolinha aí eu me catei uma 12 e vim e vim dar uma volta ver se eu quebro um mas choveu 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 e até agora nada quero agradecer a presença dos que têm se inscrito no canal aí é muita gente nova bem vindo aos que não me conhece meu nome é roni sou natural de minas gerais lá da gema e quando nós fala de mineiro estamos falando de um sujeito que se você rolar um queijo ladeira abaixo e eu não chegar lá primeiro que é para pegar ele do que os outros eu entrego a minha certidão de nascimento enfim gente olha que que bonita aqui gente eu tanto que os viados amassou o trem tudo aqui pera aí e vocês vai dar para perceber aqui onde eles dormam onde que esse mato tá tá amassado aí deitado aí é onde que eles dormam ó tô no sujeito dá uns tiros por aí será que já chegou a ver umas rolinhas rolinhas enfim começou a temporada das rolinhas eu já tô no mato atrás dela não achei nenhuma por causa da chuva tem compromisso a cumprir hoje portanto vou ter que ir embora daqui a pouco mas antes eu vou fazer com vocês um tour aqui na 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 área de caça aqui de que eu caço aqui né mostrar algumas das amenidades algumas das das coisas que tem aqui na região da caça antes de eu caçar outro rumo gente eu nunca vi o céu tão parado é igual hoje e nada sobrevoando e é começou a temporada das rolinhas tá aberta a temporada dos esquilos das marmos e das rolinhas e dos goxinim das no cura tem várias temporadas aberta mas dia quinze e marca-se e primeiramente o primeiro dia do canal um ano de canal né é dia quinze de setembro agora e marca também a abertura da temporada de viado calda-branca e peru selvagem desculpa gente nossa molhou o bagulho todo peraí eu tô com 12 gente eu sou acostumado com esse bicho é com 20 20 atira o chumbo mais lento é menos distância na frente do bicho que você tem que atirar quer dizer mais distância né com a 12 é menos e causou deu errantia ali enfim vambora fazer um turismo aqui comigo aqui gente porque matar bicho eu acho que hoje tá o urso mostrar vocês um pouco da da área de caça aqui dos atividades que você faz aqui além de caça pesca esse tipo de coisa vem comigo aqui como vocês podem vir aí entrada né da área de conservação e dentro dessa área de conservação tem uma área que a área de preservação é onde que você não pode tocar em nada retirar nenhuma flor que ela tá bem na na entrada aqui ó aí você perguntou mas bem na entrada tem a área de preservação natural aí porque mas sim porque logo ali ó também na entrada tem um prédio e na Força tudinho aí na Força Vias de Quim né na Força Vias de Quim né depatamento de conservação essa área aqui tá bem lotada muita gente aqui hoje tá aqui é o prédio principal, né do povo e a área de preservação tá bem aqui pra ele estar vigiando aqui sem entender que sair do escritório deles esse rapazinho que deve estar é pescando porque tá com um caiaque assim ali tá indo lá na loja de isca temos uma lojinha de isca ali, ó né, o povo vem comprar iscas e alugar alugar as embarcações pra eles dar uma pescada e bem ali também tem uma banca que contém os formulários que a gente tem que preencher antes de caçar as rolinhas e essa coisa toda inclusive vou até ali mostrar o preenchimento eu já preenchi o meu, mas eu vou pegar o outro ali e preencher de novo aí aqui tem uns banheiros públicos, né um bebedouro ali e tal na entrada da área, um lugar pra você comprar o gelo uma lojinha de isca, né aí eles vendem isca viva vendem também iscas artificial vende tudo aí refrigerante salgadinho pra pessoa que vai vir pescar, né não vou bater na janela ali senão o povo vai vir que é ator porque eu não vou comprar isso que eu vim e fui caçar aí antes de a caçadinha de rolinha aqui, ó você vem cata aqui um formulário, né e preencha esse formulário com os seus dados após preencher esse formulário você rasga esse pedaço aqui, né peraí você rasga esse pedaço e joga dentro da caixinha aqui, ó e quando for sair do mato você tem que preencher esse outro pedaço e jogar na caixinha ali que aí é aqui que você preenche quantos você atirou quantos você quebrou, né e essa coisa toda dentro dessa área aqui que são de 70 mil hectares tem 36 lagoas por isso que vocês estão vendo muita gente aí andando aí sem camuflar, sem nada porque muita gente vem aqui pescar, né aqui eu já tenho preenchido as minhas informações eu solto aquele pedaço na caixinha ali e esse pedaço eu levo comigo né mantém comigo enquanto eu estiver caçando quando eu terminar a caçada hoje aí eu venho e preencho aqui o meu número de da minha licença a data de hoje né o código postal da minha casa quantas eu matei hoje quantas eu atirei hoje quantas horas eu caçei quantas eu matei e não achei no mato e aí você preenche e solta ali que é o que ajuda eles fazerem a contagem né de dos limites pra liberar pessoas caçar mais ou caçar menos de acordo com o que com o que tá acontecendo na região aqui né bom como a nossa região é uma região muito de fazenda né e passou se tornou meio que parte da dieta natural dos animais é consumir soja milho né que eles acham nas fazendas aí o que que acontece o departamento de conservação aqui eles vem e plantam soja milho sorgo e só que aqui ninguém vai colher né porque é igual eu falei essa área que é uma área de conservação ou seja é uma área adquirida com os fundos dos nossos licenciamentos de caça né que é dedicada somente pra área tem essa plantaçãozinha aqui mas isso aqui ninguém vai colher fica aí pra os animais né se alimentarem porque ele já tem o costume de invadir fazenda essa coisa toda e é parte da dieta deles né aqui também dentro dessa mesma área de conservação tem um complexo de arquearia né pras pessoas treinarem é é treinarem né tiro com arco e flecha eu imagino que não vai ter ninguém ali agora porque choveu né tava chovendo parou de chover agora parece que tá até dando uma limpada ali no tempo ali inclusive eu tô pensando até em voltar olha pra minha surpresa eu que não achei que não tinha ninguém aqui parece que tem uns elementos aqui fazendo uns treinos de novo todas essas amenidades aqui né dessa área de conservação elas são gratuitas qualquer pessoa pode chegar aqui ali tem uma cabaninha ali ó que tem contém os alvos né e tal pra você pegar os alvos e armar eles ali ó e praticar a vontade e a disposição como se diz é grátis né tudo é fundado pelo nosso departamento departamento de conservação local que tira o dinheiro do nosso pelo né nas licenças de caça aqui tem uma plataforma pra pessoa subir e treinar tiros elevados vou lá em cima ali peraí aqui dentro aqui dentro tem um mapazinho aqui ó que mostra a área que você vai circular e cada ponto desse aí ó tem um um alvo né e eles são em distâncias diferentes ângulos diferentes pra você praticar como se você estivesse atirando num bicho mesmo aí tem a trilha que você entra aí no meio dessa mata aí e aí você pode sair da trilha também né e como se diz dar uma volta no mato e achar tipo como se eu estivesse caçando mesmo porém o que você vai achar aqui nesse mato aqui é só mesmo os alvos que eles colocaram é na mata pro povo praticar né tiros simulando uma caça mesmo de verdade pode ver que aqui é um lugar bem tem muita elevação muito morro aí uns alvos você tem que estar atirando pra cima outros você tem que estar atirando pra baixo uns nos distâncias mais perto outros em outras distâncias inclusive tem um evento que eles fazem pra crianças aqui nessa mesma área que eles vêm colocam dinossauros espalhados uns dinossauros de daquele AVA né espalhado aí no mato aí e solta as crianças aqui nessa área aqui né que é uma área mais fechada mais controlada pras crianças saírem caçando os dinossauros e atirando neles como eu disse temos também 33 lagoas né onde as pessoas podem vir pescar não é igual pesca e pague não é pescar como se diz de graça você pode vir tem umas famílias já soltando uns umas canoinhas na água ali porque o tempo deu um abrido menino foi só eu parar de caçar e o tempo abriu de novo olha aí pra você ver mas enfim aí nós temos os 33 lagos todos eles são marcados com o número do lago e tal os regulamentos né as espécies de peixe que você deve esperar de pegar aqui e tudo né porque muita gente também acha que aqui por acaso se a pesca ser legalizada que a pessoa pode simplesmente chegar num lugar igual esse aqui e pegar a quantidade de peixe que ele quiser e pronto não tem um limite ali tá escrito ali parece que aqui nesse lago aqui o limite se eu não me engano são duas beses de 18 inches cada um 15 crops tem uns lagos que os limites são maiores você pode manter mais peixe tem outros que você pode manter menos mas também é porque cada lago tem seu tamanho tem as suportam uma certa quantidade de peixe e pra ter certeza que todo mundo vai pescar né de boa igual a família lá soltando os barquinhos deles ali eles tem que regular pra um não vir aqui e pegar os peixes tudo e ficar ruim de pesca né inclusive tem lagos aqui porque criança e idoso aqui eles são preferenciais eles tem lagos aqui que um sujeito assim comum não pode pescar lá não tem que ser só criança até uma certa idade acho que até 12 anos ou então idoso depois de 60 que pode pescar em certos lugares a maioria deles não a maioria é pra todo mundo mas esses lagos que são pra criança e pra idoso geralmente o departamento de conservação coloca muito peixe lá né pra ficar fácil pros idosos e pras crianças e o lago é mais lá bem lá perto da entrada do complexo lá né de fácil acesso pra idoso pra criança pra esse povo todo agora vamos ali pra vocês verem uma outra amenidade que tem aqui nessa área de conservação aqui que é o estande de tiros de arma de fogo tá bem pertinho ali peraí de vidro no meio da pista aqui tem que remover ele porque se vê um mais distraído passa por cima dele eles falam que quando a gente for ajudar esse bichinho atravessar a rua por exemplo se ele tiver vindo dali você tem que colocar ele do lado de cada pista que se você pegar ele voltar pra lá ele volta pra pista de novo pra ele vir aqui então ele tava indo pra esse lado aqui vai embora meu filho bom tá salvo uma outra área que também tem aqui nessa área de conservação é um tiro ao alvo um estande de tiros que a gente vai lá agora pra eu mostrar pra vocês e aí apesar de eu já ter mostrado aquele estande de arquearia que tem ali atrás no outro é no outro estande de arquearia aqui também tem mais um estande de arquearia também que a pessoa pode chegar e atirar à vontade enquanto quiser né no caso eu acho que ele é aqui deixa eu ver se eu tô enganado é aqui mesmo bem na entrada aqui tem o outro estande de arquearia aqui com distâncias menores né no caso e bem ali na frente ali tá o aí aqui ó todo lugar que você anda porque aqui é por ser só uma área de mata com algumas é é instalações no meio da mata né tem um mapinha onde que tá tudo onde você deve ir pra pessoa não ficar perdida aqui né já aconteceu direto tá na notícia os resgateiros procurando gente nesses matos aí o o estande aqui ele é dividido em duas categorias aqui nesse prédio é aonde que você entra né igual o senhorzinho ali tá indo lá deve dar uns tiros ali também você faz o pedido de uma linha de tiro aqui aqui as regras né e tal você deve seguir armas devem ser descarregadas e as ações abertas todas as armas devem estar na sua caixa tem que ter você tem que ter a arma com você na hora que você for fazer a inscrição tá vazio hoje que tal dia bom vai vir dar uns tiros aqui ó todo lugar que você vê esse símbolo aí ó pertence a nós caçadores é o departamento de conservação aqui tem uns stands eu achava que ia ter bastante gente aqui no caso essas linhas aqui ó cada um ali é um um pó de um de tiro no caso essas linhas aqui são pra rifles as linhas de atirar com pistola são ali ó né ah entendi porque que não tem ninguém aqui é porque tá cedo ainda agora que o povo tá chegando bagulho que abre 10 horas e não é 10 horas ainda não banheiro público né camarada bateu um barro aí na hora que ele escutar um tiro ali vamos ali no outro lugar ali mais pra baixo ali aqui nós temos a área de treinamento pra espingarda né inclusive tem um senhor ali ensinando o neto dele dá uns tiros ali ó e tudo público viu gente você chega faz o check-in lá naquele quiosque inicial lá aí eles te perguntam quantos pratos você quer tirar aqui no caso né porque aqui ó tem aquela máquina ali que por exemplo se você escolher trap né aí ela lança o disco assim lateralmente pra simular um animal correndo né ou você pode escolher skit e ela joga o disco pra cima simulando o voo de uma ave de uma ave né no caso mas aqui estamos tem muita gente que fala ah cara esse negócio de pagar licença de caça e tal e ter temporada regularizada isso não presta porque é muita é muita influência do governo na vida da gente mas a gente paga licençamento de caça e a gente tem as coisas em retorno tem ao retorno isso aqui ó qualquer outro lugar você tem que pagar pra usar linhas de tiro e esse negócio tudo e dar tiro aqui a toa aqui aqui não nós pagamos nossas licenças o dinheiro é destinado a fabricar instalações como essa aqui né vocês estão vendo aí pra o público vir e atirar de graça não tem que ah e além do que também não é só pros caçadores é pro público por exemplo nós caçadores é que financiamos a parada toda com as nossas licenças de caça de peça coisa mas não precisa ser caçador pra você vir aqui atirar qualquer um pode vir com a sua arma escolher a linha que quer aqui tem um rapaz que fica aqui geralmente perguntando se você precisa de uma ajuda se você quer uma linha especial e aí ele te coloca no lugar ali e você vai dando os tiros igual aquele rapazinho ali ó tudo muito bom gente bom rapaziada eu tenho que vazar porque eu tenho uns compromissos a cumprir hoje ainda a caçadinha de rolinha ficou pra outro dia que eu vou ter que mostrar pra vocês umas rolinhas aí opa eu tampando o bagulho do celular ficou pra outro dia a caçada das rolinhas a doze já tá ali no local dela vou embora pra casa tomar uma cerveja porque eu tô cansado de beber água a gente não aguenta mais beber água só que a gente manuseando a arma de fogo não é bom a gente tá tomando uma eu vou aguardar essa espingarda agora e tomar uma resolver as coisas que eu tenho que resolver primeiro tomar uma mas gente setembro é o mês das atividades de caça mais fortes que tem aqui entendeu então fica ligado aí que vai ter bastante conteúdo esse mês vamos rapaziada espera aí de fechar o vidro aqui bom rapaziada não foi o conteúdo que eu queria criar não eu vim pra mostrar uma caçadinha uns uns bichinhos ali que eu ia comer com abobrinha tava até comprando já bom cheguei aqui em casa após uma caçada de rolinha ali que deu errado mas tem uma caçadinha que já não vai dar errado não peraí a caçadinha de rolinha deu ruim mas a de abobrinha não deu não que elas não sabem correr nem voar um pepino nascendo também bom gente como eu citei aí setembro chegou é a época das caçadas mais ativas aqui se você gostou desse conteúdo aqui que eu tô postando se inscreve porque geralmente o conteúdo é bem melhor do que esse a gente caça uns bichos que correm mais do que esse animalinho aqui mas se inscreve fica ligado que setembro é o mês da pipoca estourar negrada gente que Deus abençoe todo mundo mantenha a casa de vocês em paz prospera todo mundo espero que vocês tenham gostado do vídeo não foi o conteúdo que eu queria criar eu fui pra fazer eu fui pra fazer uma caçadinha de um animal mesmo de carne que era pra comer junto com esse outro animalinho aqui mas fazer o que né uma vez a gente programa um negócio o bicho programa o outro fica difícil alô rapaziada Deus abençoe oi oi oi